E você vai ver na edição de hoje, ex-deputado estadual não resiste aos ferimentos e morre internado em um hospital de Governador Valadares. Há uma semana, Hermano Batista havia sofrido um acidente de carro. O sepultamento foi realizado na cidade de Mantena, onde ele morava. Polícia trabalha para identificar corpo de homem que boiava no Rio Doce, no bairro São Tarsísio. No Vale do Mucuri, Polícia Civil quer descobrir quem soltou o balão que atingiu rede elétrica e casas na cidade de Itambacuri. Ainda na região, a prisão de quatro pessoas que participaram de homicídio na região sul do estado. Os suspeitos voltavam para o estado do Ceará, mas foram parados pela Polícia Rodoviária Federal em Teoflotone, na BR-116. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.